Chuazeiros, tudo bem com vocês? Mais um Top 10 Curiosidades começando e hoje, Kawaii Leonard. Mas antes, olha só o que temos aqui, essa coisa maravilhosa aqui, olha o autógrafo dele bem aqui. Esse é o autógrafo de James Harden e você pode ganhar essa camiseta sim, basta, vocês estão vacilando, porque vocês não estão seguindo as nossas redes sociais. Então vai lá, segue as redes sociais, passa para os seus amigos. É isso, é isso que você tem que fazer. Passa para os seus amigos, assim que a gente bater essas metas que estão aqui, essa camiseta poderá ser sua. Então corre, não seja um saco de vacilo. E já deixa o seu like aqui, você que é fã do Top 10 Curiosidades, já deixa você que é fã de Kawaii Leonard. E se você quiser ver algum outro jogador, já deixa aqui nos comentários que aquele mais votado aparecerá nos próximos programas. Bora falar desse cara maravilhoso que é Kawaii Leonard. Kawaii Anthony Leonard nasceu no dia 29 de junho de 1991, ele tem 2 metros e 1, nasceu em Los Angeles, Califórnia. Curiosidade número 1, jogou futebol americano. Kawaii contou essa história em 2011 no New York Times. Ele contou quando ele estava no high school, ele tinha que fazer a peneira para entrar no time de basquete, só que sua mãe trabalhava fora, né? Sua mãe trabalhava longe. Então sua mãe não conseguia ir, ele não tinha o meio de transporte, então ele não conseguiu fazer treino, ele não conseguiu fazer a peneira de basquete. E aí ele chegou até mandar um e-mail para o treinador falando que ele não conseguia ir, que ele poderia ir outro dia, o treinador mesmo assim não adiantou de nada, falou que não dava. E aí o que ele fez? Ele começou jogando no time de futebol americano, como defensive back. Foi assim que ele começou a sua história, então ou seja, o futebol americano sempre foi um plano B dele. Se ele não der certo no basquete, ele ia tentar no futebol americano. Curiosidade número 2, Steve Johnson. Você não tem ideia de quem é Steve Johnson. O Steve Johnson, ele é um jogador de futebol americano, ele é wide receiver, está aposentado. Ele começou no Buffalo Bills, jogou no 49ers e terminou sua carreira no San Diego Chargers, que atualmente se chama Los Angeles Chargers. Você não sabe quem é o wide receiver? O wide receiver é o recebedor, é o cara que recebe as bolas que o quarterback lança para ele. Mas Bruno, o que tem a ver Steve Johnson com o Kawhi Leonard? Steve Johnson é primo de Kawhi Leonard. Kawhi Leonard já foi visitar ele várias vezes em training camp. Antes de começar a temporada da NFL, eles fazem um training camp. Eles vão para uma cidade, ficam a um período só treinando, fazendo a pré-temporada deles. E aí, numa dessas vezes, Kawhi Leonard foi lá visitar o Steve Johnson e ele sempre encontra, porque é seu primo, né? Ou seja, a família é de atleta. Curiosidade número 3, tranças no cabelo. Kawhi Leonard usa tranças no cabelo, sabe por quê? Sabe quem inspirou ele? Carmelo Anthony. Sim, Carmelo usava suas tranças no cabelo no início na NBA. E isso inspirou o Kawhi Leonard a começar a usar suas tranças, que hoje é marca registrada dele. Curiosidade número 4, mão gigante. Kawhi Leonard é conhecido por ter uma mão grande. Ele tem, ó, do dedo mínimo indicador, mede 28,57 cm. E de cima até embaixo, mede 24,76 cm. É 52% maior que a média das mãos normais do tamanho dele. O site HowTheyPlay chegou a listar as maiores mãos da NBA e a mão do Kawhi Leonard foi eleita como a nona. O primeiro é o Marjanovic, porque será, né? O segundo é o Shaquille O'Neal, o terceiro é o Antetokounmpo e o oitavo, acima do Kawhi, é o Michael Jordan. Curiosidade número 5, risada do Kawhi Leonard. Essa é bem famosa. Se você acompanha um pouco a NBA, se você já viu alguns memes, você já viu essa risada do Kawhi. Mas pra quem nunca viu, eu vou contar aqui uma história. O Kawhi, ele é totalmente introspectivo. Com isso, a gente não vê Kawhi Leonard sempre dando risada, sempre sorrindo nos jogos ou até mesmo em entrevistas. E quando ele foi contratado pra jogar no Toronto Raptors, a primeira coletiva dele, ele tava conversando e aí ele soltou uma risada. Só que essa risada é estranha, essa é a real. Tipo, é diferente, você não vê uma risada comum que nem a dele. Então, eu vou deixar aqui pra você ver a entrevista da risada dele, que gerou uma porrada de memes. Então, se você procurar na internet, tem um monte. E o que é mais legal e engraçado, o time do Milwaukee Bucks preparou na última temporada a risada dele pro ginásio. Quando aconteceu um turnover no jogo do Toronto Raptors contra o Milwaukee Bucks, então o Toronto cometeu um turnover. O que eles soltaram? A risada do Kawhi Leonard. Eu vou deixar aqui pra você conferir. Curiosidade número 6, Kawhi Nendine. Quando ele foi contratado pelo Toronto Raptors, a torcida criou grande expectativa por ele, né? Porque ele tinha acabado de sair do Spurs, tinha sido uma saída conturbada que ninguém saberia como ia ser. Eles tinham acabado de fazer a troca com o DeRozan, então era um cara novo chegando. O DeRozan já era ídolo dentro do Raptors. Só que ele chegou nos playoffs, a torcida amou ele por motivos óbvios e ele só tinha um ano de contrato. Então, a torcida começou a se comover com isso e falou assim, não, a gente precisa deixar ele aqui. Então, vamos começar a criar algumas campanhas. E eles criaram a campanha chamada Kawhi Nendine, que basicamente era um selo. Eu vou, tá aqui do meu ladinho, tá aqui ó, tá aqui ó, esse é o selinho. Esse é um selo que todos os restaurantes ou todos os transportes de aplicativos que tivessem, se tivesse colado no carro na porta do restaurante, ele podia entrar e comer de graça ou pegar uma carona de graça. E ou seja, muito legal a chute da torcida, tudo isso pra tentar fazer o cara ficar na cidade e acabou não adiantando. Ele acabou indo parar no Clippers. Curiosidade número 7, média de pontos nos playoffs. Kawhi Leonard disputou os playoffs 7 vezes. E todas as vezes que ele disputou os playoffs, a média de pontos dele era sempre maior do que da temporada regular. Tem jogador que não fazia isso, tem jogador que mantinha a média. Michael Jordan era um cara desse, Kobe Bryant era um cara desse. Mas Kawhi não, sempre que ele vai para os playoffs, ele entra no modo hard e a média de pontos dele aumenta. Curiosidade número 8, estraga a festa. Por que Kawhi Leonard era um cara que estraga a festa? Ele tem dois títulos pela NBA, ele tem um título pelo Spurs e um título pelo Raptors. Na época que ele jogava pelo Spurs, existia a dinastia do Miami Heat. Qual era essa dinastia? Com o Lebron James, com o Dwayne Wade e Chris Bosh. O Miami Heat já tinha o bicampeonato e estava em busca do tricampeonato. São poucos times que conseguiram ter três títulos seguidos que Kawhi foi lá e fez. Acabou com isso, ele e o Spurs acabaram com essa dinastia e deixaram ele só com um bicampeonato. E além do mais, ele foi MVP dessas finais. Quando ele foi para o Toronto Raptors, e vocês lembram muito bem que foi o último título da NBA, existe a dinastia do Golden State Warriors. Principalmente com Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green. Quatro All-Stars no mesmo time. E eles estavam em busca do quê? Do tricampeonato também. Só que aconteceu mais uma vez, Kawhi Leonard foi lá e acabou com a festa deles e foi MVP das finais. Ou seja, é um grande estraga-festa. Crucidade número 9, carro do Kawhi. Em 2015, o Kawhi assinou um contrato de 94 milhões de dólares. E agora, quando ele foi para o Clippers, ele assinou um contrato de 103 milhões de dólares por três anos. E aí você vai me perguntar, Bruno, se ele tem, ele assinou um contrato de 94. Também tem quatro mais 103, dá quase 200 milhões, sem contar os contratos anteriores que ele tinha. Ou seja, o cara tem mais de 200 milhões de dólares aí, tranquilamente. Então, ele deve ter o quê? Ele deve ter uma Lamborghini? Ele deve ter uma Ferrari? Não! Ele tem um Chevy Tahoe. Só me perguntar, Bruno, eu não conheço esse carro. Olha, eu também não conhecia. E é um Chevy Tahoe de 1997. Ele comprou esse carro quando ele era adolescente. E ele disse em uma entrevista que ele continua utilizando o carro algumas vezes. Ele não deixou o carro de lado. Ele falou, não, esse carro foi o que eu comprei na minha adolescência. Ele deu uma equipada no carro, óbvio. Óbvio que ele não está do mesmo jeito quando ele tinha na adolescência. Só que, fui fazer uma pesquisinha pra ver o quanto é esse carro. Esse carro hoje custa, em média, 1.390 dólares. Um carro simples desse. E um completasso bonito, funcionando demais, custa 15 mil dólares. Ou seja, a gente pode ter um carro parecido com o Kawhi Leonard. Só a gente batalhar. Só que ele contou também, a gente sabe que ele não dirige só esse carro. Ele também dirige um Porsche. Mas é legal que ele tentou manter as origens dele. Ele não quis abandonar o carrinho antigo que ele comprou suado. Curiosidade número 10, Wingstock. Wingstop é um restaurante temático de aviões. Que a especialidade deles é asa de frango. E, curiosamente, asa de frango é a comida que o Kawhi Leonard mais gosta. Ele foi patrocinado. Eu não sei se até hoje eu tentei achar essa informação. Eu não achei. Se você sabe, deixa aqui nos comentários. Ele já foi patrocinado pela Wingstop. Eu sei que ano passado ele tinha esse patrocínio. Eu não sei se manteve já pra esse ano. E, além do valor que ele ganhava do patrocínio, que nunca foi revelado. Ele ganhava também cupons pra ele poder comer de graça. Porque, como ele é apaixonado por asa de frango, ele quer ficar comendo de graça. E aí tem uma história muito engraçada que dizem que ele chegou a perder esses cupons uma época. E ele ficou desesperado porque ele queria ter esses cupons pra ele poder comer de graça. E aí o Wingstop foi lá e falou, calma. Tá aqui, ó. Ela foi lá e deu mais um bolo de cupom pra ele. Então ele pode ir lá comer essas asinhas de frango de graça. Olha que beleza. Então ele podia comer de graça em vários restaurantes em Toronto. E ele também pode comer asas de frango a hora que ele quiser. Esse foi o Top 10 Curiosidades Kawaii Leonard. Se você curtiu, deixa seu like. Compartilha pros seus amigos que são fãs do Kawaii Leonard. Deixa aqui nos comentários alguma curiosidade que eu não disse. Ou se você fala assim, ah, eu quero ver tal jogador. Deixa aqui nos comentários que aquele mais votado aparecerá nos próximos programas. E também assiste os que a gente já fez. Tem uma porrada de outros Top 10 Curiosidades. Assiste lá, não seja um saco de vacino. Muito obrigado. Um beijo e até o próximo programa. Tchau.